Gaita Gaiteiro! Nesta gaúcha gostei Foi nesta hora que eu fiz a tentativa Deixei ela pensativa Seu amor eu conquistei Um certo dia ela pra mim escreveu E na carta esclareceu toda a sua grande dor Tinha uma cerca que a nós dois separava Que seu pai não concordava com o nosso grande amor Na mesma hora eu escrevi uma resposta Mandei junto uma proposta Vou mostrar minhas qualidades Pois esta cerca que tem um dia eu desmancho Vou buscar você pro rancho pra nós ter felicidade É verdade, companheira! De manhã cedo estuvera num domingo Eu montei no meu pingo e fui passear lá na fazenda Em poucas horas eu cheguei na casa dela Onde ela na janela estava linda minha prenda Veio de casa e o velho de cara feia Disse moço vou se apê e puxe o pingo pro galpão Ali no gancho pode pendurar o tala Vamos passando pra sala pra tomar um chimarrão E no assunto com o velho eu falei Pra ele me apresentei Sou cantor e gaiteiro No pé da letra me respondeu no momento Minha filha pra casamento Só casa com o fazendeiro Esta resposta me feriu até a alma Mas eu não perdi a calma E tremeu a minha voz Ele me disse Aí perto mora um vizinho Vou mandar buscar um pinho Pra você cantar pra nós Mandou buscar um violão, rapaz? Mas primeiro vem Deu uma indireta aí, né? É verdade! Não é, cara! Dei o violão e no momento eu afinei Todo da casa saldei Só fiz verso de ideia E com destreza eu solava o violão E o velho puxando o bão Puscava o olho pra vento Na retirada o velho não morou nada Quando foi de madrugada Eu roubei a sua filha Vivemos bem nesta vida De casado, sujeiro mais estimado De toda a sua família Vivemos bem nesta vida De casado, sujeiro mais estimado De toda a sua família É verdade, companheiro Ganhou o véio só no pinho, né? No violão? Mas na verdade Na verdade Foi obrigado a roubar Filho do véio, né? O véio já tava gostando Já foi que tocou lá Uma gaita lá É verdade Foi igual nosso amigo lá, né? Que violamos, né? É isso aí Beleza! Legal, legal Mas é